O erro nada mais é do que um caminho para o sucesso, ele é parte do sucesso, não existe sucesso em erro. A Nádia perguntou, por que tudo que eu quero dar ao contrário? Tá na Bíblia isso, né? Aquilo que eu mais temia veio até a mim. O seu sentimento primordial, ou mais oculto e mais profundo, não é o da vibração do que você quer, é o da vibração de medo, é o da vibração de não dar certo. Então, aquilo que você tem medo que aconteça vem até você, né? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. É um processo, você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E quando você vibra nessa frequência, você começa a atrair essas situações de uma forma tão magnífica que você vai falar, que coincidência. E não existe coincidência, existe causalidade e não casualidade. Existem causalidades porque todo efeito tem uma causa e toda causa gera um efeito. E este efeito que você está vendo que vem ao contrário, a causa está dentro de você, a causa está no fundo do seu coração. Ela está dentro de você porque você está vibrando na frequência do medo, na frequência de escassez. Eu não sei o que aconteceu, né? O que veio para você. Então, estou jogando aqui várias coisas que podem ser. Você está vibrando na frequência do que você não quer, porque você fica pré-ocupada, você fica com medo de acontecer. Comenta aí para mim se é alguma dessas coisas, se você sente medo de não acontecer, sente a sensação de escassez. Como é que é o seu sentimento primordial? Maria de Lourdes, eu já estou desistindo de tudo. Para quê? O que você vai ganhar desistindo de tudo? E desistindo de tudo o quê? A única coisa que você precisa desistir é desistir de desistir. Desista desse negócio de desistir. Não tem esse negócio de desistir, não. Aqui é eu sou a causa. Lembra que nós falamos ontem? Você não devia estar aqui. Porque, pelo que eu lembro, a maioria das pessoas se comprometeu. Então, vamos nos comprometer agora novamente. Coloca aí. Hashtag. Eu sou a causa. Eu assumo o meu poder como co-criador da minha vida, como um ser poderoso que sou. E lembra, eu gosto sempre de usar esse exemplo porque facilita muito de entender. Nós somos tão poderosos e podemos criar qualquer coisa na nossa vida. E nós somos tão poderosos que nós podemos fazer até uma coisa que só Deus pode. O todo poderoso, só Ele pode fazer isso. E nós, criar outro ser humano. E hoje é dia desses ser humaninhos, né? Que a gente faz por aí pela vida. Alguns até sem consciência e tal vão fazendo. Tem gente que gosta de fazer coleção. Eu tenho amigos e tenho parentes que têm várias, né? Vão fazendo igual coelho. E que são lindos. Criança é uma dádiva da vida. Então, entenda isso. Coloca aí eu, sua causa. Quando você se compromete, quando você escreve que você é a causa, você está se comprometendo com o universo. Fazendo com que o seu subconsciente entenda que você é quem manda. Não é uma coisa, ah, vou escrever, ai que bobeira. Então, se comprometa, coloca aí eu, sua causa. Porque a partir de hoje, tudo pode mudar na sua vida. A partir de hoje, você pode ser o protagonista da sua vida. E não o leitor. Sabe aquela pessoa, eu estou vendo minha vida passar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a vida passou. E de repente você chega no final da vida. Com aquela sensação de epitáfio, né? Devia ter amado mais. Ter chorado mais. Ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais. E aterrado mais. Ter feito o que eu queria fazer. Você devia ter aceitado as coisas como elas são. E como que as coisas são? São as leis do universo. Se você aceita e vive em função dela, não fica querendo fazer novas leis, sabe? Ah, eu estou aqui e não acredito em lei da atração. Então, eu não vou vibrar nisso, não. Você tem que aceitar como as regras são e cumpri-las. E tudo vai funcionar. Ah, Sona Jacó, eu sou a protagonista da minha vida. Beijo, querida. Saudade de você. Exatamente isso, cara. É você entender o quão você é poderoso. Isso talvez? Talvez não. Com certeza. Isso é a coisa mais importante da sua vida. E você vai ver que uma das coisas que faz você procrastinar, um dos motivos, está bem ligado a isso. Ou o contrário disso, né? Essa falta de entender o seu poder, de entender que você é o causador da sua vida. Você é quem causa todo o efeito que acontece aqui. Esse efeito está no seu subconsciente o tempo todo, refletindo na 3D a sua vida. Só que você não escolheu a vida que você quer. Você não escolheu para onde você quer ir. Você não escolheu que tipo de pessoa você quer ser. Você não escolheu absolutamente nada. Você simplesmente nasceu, surgiu aqui. Ninguém te ensinou sobre a vida, obviamente, porque a maioria das pessoas não sabem, né? Nossos pais, eles ensinam aquilo que eles aprenderam. E por isso vira um ciclo vicioso. Eles vão passando e repassando para os filhos, para os netos, para os bisnetos, todo o aprendizado. E aí, de repente, você olha para trás e você vê todos os problemas continuando. Sabe? Todos aqueles problemas do resto da família, dos antepassados para trás ali. O que é que aconteceu com a sua vida? Se você olhar certos problemas que você vive hoje, às vezes problemas até de relacionamento, por exemplo. Você olha para a sua mãe e vê que ela passou pelas mesmas coisas. Olha para a sua avó, se você é o tipo de pessoa igual a mim que quer saber da história da vida, da família toda, quer entender tudo como é que... Como aconteceu, você vai entender que avós, bisavós passaram pelaquilo. E aí é o momento onde você assume a sua responsabilidade para que você quebre o padrão, para que você quebre esse ciclo vicioso. E comece a ter um ciclo virtuoso. Onde você é protagonista da sua história. Onde você é não só o protagonista, mas o escritor. Você escreve tudo o que você viveu agora, não interessa quantos anos você tem, tá? Se você tem 15, se você tem 30, se você tem 45, se você tem 60, ou se você tem 80. Não importa. O que importa é o que você vai fazer de agora em diante. As pessoas me perguntam. Ah, mas eu descobri meu propósito da vida, já tenho 60 anos. Imagina o que você vai fazer para o resto da sua vida. O que você prefere? Descobrir o seu propósito agora e viver mais 20, 30 anos para frente, sabendo o teu propósito e sendo feliz com aquilo que você faz, realizado, usando toda a sua essência. Ou continuar do jeito que está a sua vida e viver o resto da vida frustrado, sem saber o que você está fazendo, trabalhando com uma coisa que você odeia, porque você precisa de dinheiro. E não porque você ama fazer o que faz. O que você prefere? Independente da tua idade. Nunca é tarde. Não existe tarde, gente. E nem cedo demais, nem tarde demais. O que existe é só o agora. O passado e o futuro nada mais é do que uma imaginação de uma possibilidade. Então, no futuro, o que é? É uma imaginação de uma possibilidade. E o passado é uma lembrança de uma situação, deturpada pela mente, geralmente. E não realmente o que aconteceu. Porque o que aconteceu, cada um tem um ponto de vista. Se nós pegarmos uma situação familiar, onde várias pessoas da família estavam ali naquele ambiente, e viram a mesma coisa que aconteceu, cada um vai falar uma coisa. Cada um vai prestar atenção num ponto, cada um vai olhar um detalhe, cada um vai sentir e vai perceber a vida através do seu ponto de vista. E não do que aconteceu. Porque o que aconteceu não faz sentido algum. O que aconteceu não tem significado algum. Foi simplesmente uma experiência. Mas a partir do seu, da sua alma, do seu, da sua mente, aquilo que aconteceu com você, das suas experiências, os seus paradigmas, as suas crenças, você vai perceber a vida ou aquele acontecimento de acordo com estes paradigmas. Ou seja, o seu óculos de realidade virtual. Você não vê a vida como ela é. Você vê a vida como você é. E você é assim como você pensa no fundo da sua alma. Ou seja, os seus paradigmas. Então hoje você tem a vida, talvez, dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados, vivendo com as mesmas crenças, com os mesmos desesperos. Eu sou terapeuta e quero viver dessa profissão. No momento eu estou sem clientes. Me ajuda, Gamonal? Ajudo. Essa é a minha ideia aqui. Essa é a minha função aqui. Esse é o meu propósito de vida. Ajudar vocês a se encontrarem e entenderem. Uma coisa legal isso aqui do potencial da mente, que é terapeuta e é uma profissão linda, a primeira coisa que você tem que entender, esse é o seu propósito de vida? É nisso que você quer passar o resto da sua vida fazendo? Se for, show. Você já está 50% no caminho. O que acontece muitas vezes? Às vezes a pessoa até descobriu o propósito de vida dela. Mas como não tem, às vezes, igual ele comentou, ah, estou sem clientes agora, no momento. Toda dor é um chamado para evolução. E toda evolução é um chamado para evoluir. Repete comigo aí, escreve aí. Toda dor é um chamado para evolução. E toda evolução é outro chamado para evoluir. Por quê? Porque se está doendo, se está incomodando, estou sem cliente, então você não está fazendo alguma coisa, você não evoluiu. Vamos supor, ah, mas aí vem as desculpas. Ah, porque tem a pandemia, porque aconteceu tal coisa, porque tudo parou e não sei o quê. Muitas pessoas foram para a internet e ficaram milionárias por causa disso. E a minha pergunta é, por que você não foi? Ah, porque eu não sei. Aí vai vir mais desculpas. Toma cuidado para não dar essas desculpas. E sempre que alguma coisa boa acontece, é o momento de você olhar, como eu posso melhorar. Porque senão você entra na zona de conforto, que as pessoas chamam, e vira a zona de conformismo, entendeu? Então, toda dor, toda dificuldade é um chamado para evolução. Olha lá, na pandemia era para mim estar bombando. Exatamente. E não está por quê? Era para você estar bombando na pandemia. E não está por quê? Comenta aí, o que aconteceu? Isso aí, galera está colocando. Toda dor é um chamado para evolução. Exatamente. Tudo o que acontece na nossa vida, lembra o que nós estamos fazendo aqui na vida? O que é a vida, né? A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca de um grande jogo dividido em quatro áreas. E nós estamos aqui para três coisas. Experienciar, evoluir e contribuir. Contribuímos através do nosso propósito de vida e evoluímos o tempo todo. Então, quanto mais experienciamos, mais evoluímos. Quanto mais evoluímos, mais contribuímos. Quanto mais contribuímos, mais dinheiro a gente recebe em troca. E aí, a gente pega esse dinheiro e experiencia mais a vida. Ou evolui, ou contribui. Porque o dinheiro serve para isso. E mais duas coisas, como segurança e liberdade. E faz todo esse processo. Sei que tudo começa comigo. Estou anunciando na internet, mas não parece cliente. Sinto que alguma coisa está travada. Às vezes, a pessoa sabe o propósito de vida dela, mas o que está acontecendo e ela acha que não está vivendo o propósito, não é porque... Porque, geralmente, o que acontece? Ah, o propósito é você fazer o que ama. E aí você está fazendo o que ama, mas não está tendo satisfação. Você não está tendo satisfação com o que ama. Você não está tendo satisfação com o resultado ou com o efeito que está gerando. Por quê? Porque você precisa entender certos aspectos estratégicos para se fazer dinheiro. É uma coisa também que eu sofria muito, porque eu sou músico há... Nossa, nem sei quantos anos agora. Acho que 17 anos, 18 anos. Eu sou músico profissional. Viajei o mundo cantando. E teve momentos onde eu achei que não estava seguindo o meu propósito, sabe? Porque não faturava um centavo ou ganhava muito num dia e depois ficava seis, sete, oito meses sem ganhar absolutamente nada. Repetir os mesmos erros é procrastinar? De certa forma, sim. Porque, para não falar que é burrice, eu vou tentar... Porque você fazer o mesmo erro é insanidade. Vamos colocar isso. Você errou. Errou uma vez. Está ótimo. Está tudo bem. O que você faz? Você aprende com os seus erros. Os erros servem para isso. Para você evoluir. Todo erro, você evolui. É um degrau para o sucesso. O erro nada mais é do que um caminho para o sucesso. Ele é parte do sucesso. Não existe sucesso em erro. Isso é história. É porque, geralmente, a gente vê as pessoas no sucesso, mas a gente não vê o que ela passou. Não vê as dificuldades. Tem até um termo que fala assim, você vê as pingas que eu tomo... Como é que é? Você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu tomei. Não tem assim. Você vê minhas pingas, mas não vê os tombos que eu tomei. É um troço desse sentido. Ou seja, você vê a pessoa no sucesso, mas não sabe o que aconteceu para ela chegar naquele sucesso ali que você está achando. Entendeu? Então, o erro, no caso aí, errar duas vezes, de certa forma, é uma procrastinação. Porque você está procrastinando evoluir. Você está procrastinando mudar. Porque, porra, se você está fazendo a mesma coisa, ou seja, a mesma causa vai gerar o mesmo efeito. Não faz sentido. Entende? Então, de certa forma, você está certa. Errar, repetir o mesmo erro, é procrastinar também. E insanidade. Ou sadomasoquismo. Porque é exatamente para isso que serve o erro. Você olhar e falar assim, poxa, errei, então eu preciso mudar o que eu estou fazendo. Mas presta bem atenção nisso. Às vezes, você está fazendo algo incrível, que está dentro do teu propósito. E igual o nosso amigo terapeuta ali. Ele está ali, está sem cliente agora. Isso é normal, porque muitas pessoas estão sem cliente, por causa da pandemia. Mas a internet está aí. As pessoas estão na internet. Então, imagina se eu ficasse fazendo minhas palestras, falando, não, eu só vou fazer palestra presencial. Ou só vou estar ali. No momento que eu entro na internet para poder utilizá-la, eu preciso entender como funciona essa ferramenta. Então, eu preciso fazer um curso. Eu preciso me aprofundar. Não adianta só eu ir ali naquele negocinho do Instagram, sabe? Colocar, promover. Cara, isso não funciona. Você tem que ir lá dentro do Facebook e entender isso. Uma coisa que você pode fazer é convidar alguém que entenda disso para te ajudar e, de acordo com o que você recebe, você dá uma porcentagem para essa pessoa. Isso funciona muito bem. Porque você ainda não tem dinheiro para pagar aquela pessoa, então a pessoa entra com você com o serviço, ou seja, a pessoa sabe fazer tráfego pago. Se você não sabe fazer tráfego, o tráfego é fazer a sua imagem, o seu criativo, a sua mensagem, chegar naquela pessoa para que ela venha para dentro do seu escritório. se você não sabe fazer isso, você precisa aprender. E isso é tudo na vida. Lembra? Escreve aí. O que é viver? Experienciar, evoluir e contribuir. Você quer viver, quer experienciar, ser um terapeuta, um psicólogo, qualquer coisa nesse sentido? Beleza. Então você precisa evoluir. Você precisa se desenvolver em alguma coisa. Então tá, você se formou, agora você é um psicólogo. Show. Fantástico. Mas não adianta ser só bom nisso. você tem que fazer com que as pessoas, né? Aqui, ó, contribuir. Você vai ter que contribuir. E pra isso você precisa fazer esse tipo de coisa. Ó, Geraldo, olha só que interessante. Geraldo, trabalho com lançamentos e tráfego pago. Presta atenção, né, Grégora, que a gente tá montando aqui. Um dos grandes potenciais da vida é montar uma mente mestra. E o que é uma mente mestra? São pessoas que têm características e talentos diferentes que se unem com o mesmo propósito. E aí, a gente vai poder ter um grande grupo, um grupo gigante, onde vocês vão poder fazer isso que acabou de acontecer aqui, ó. Se você tem uma pessoa que tem um talento, ah, eu sou psicólogo, eu sou não sei o quê. E aí o outro, ah, eu sou um profissional de tráfego. E aí, ó, você não precisa saber disso. Você precisa conhecer quem faz. Entende? Você não precisa saber tudo, mas você precisa saber quem faz pra que você evolua nesse aspecto e os dois ganhem bem. Os dois ganham juntos. Até que você consiga escalar isso e montar essa Grégora de um monte de pessoas que sabem o seu propósito de vida, entendem sua personalidade, entendem sua essência, entendem seus talentos, entendem quem são e se unam pra montar milhões. Tá? Olha, eu já tô dando spoiler aqui, gente. Não era pra fazer isso. não era pra fazer isso. Obrigado.